Música Então nós temos o filé inteiro O filé inteiro, o filé inteiro ele vem assim Normalmente ele vem com cordão e vem com espelho embaixo O espelho é uma capa de nervo aqui Que você tem que tirar Meio prateada, por isso que chama espelho Então tem que tirar o cordão e tirar o espelho Ou se você não quiser tirar, pede ao seu açougueiro predileto para fazê-lo Mas o importante é que você identificar Quando você olha no mercado, essa é uma peça do filé mignon E aí a gente corta o que, Jô? Aqui é a cabeça, aqui é a ponta e aqui o coração O primeiro corte mais importante do filé mignon É onde se tira o grande glamour do filé mignon Que é o? É o Chateaubriand Perfeito O Chateaubriand tem gente que tira da cabeça Eu tiro ele do coração Há polêmicas, mas eu tiro ele do coração Então vem de marco aqui Exatamente aqui onde começa a minha inervação Dou o primeiro corte Conto quatro dedos muito bem generosos Ou o suficiente para o meu filé ficar em pé Ah, Jô, mas aí eu te pergunto A mão da dona de casa, a mão do cara que está em casa É menor do que a sua mão Então conta cinco dedos, seis dedos assim O grande lance é que ele tem que ter aproximadamente Quatrocentos gramas de carne Porque é uma carne que vai servir duas pessoas Então você corta Quantas? Vai servir meio léu Ou duas pessoas normais Então você corta ele aqui Esse aqui é o Chateaubriand Muito bem O outro corte de carne que a gente começa de agora É você pegar o Chateaubriand E há muito tempo atrás Tinha um chefe de um grill Uhum Francês Que o cliente chato à beça Pediu para ele que ele fizesse um prato E inventasse um prato Aí ele falou Pô, vou inventar um prato Cara chato pra caramba Aí ele fez uma grande ofensa Ele pegou o Chateaubriand Que é esse belíssimo bife E cortou ao meio Achando que ia ofender o cliente Achando que ia ofender o cliente Acabou de criar um novo corte Chamado Medalhão Não Tornedor Tornedor Porque ele fez isso de costas pro cliente Quando o cliente foi ver Tinha o tornedor Então um Chateaubriand É igual Dois tornedores Dois tornedores Bonito hein Então você tem dois bifes de 200 gramas cada um Muito bonito Aí a gente vem pro segundo corte Beleza Terceiro corte Terceiro corte São os medalhões Perfeito Que a gente vai tirar da ponta da cabeça Tira A gente vai tirando dessa meiuca aqui Porque os medalhões são menores Mas eles tem o seu calibre Exatamente Eles não podem ser muito finos Exatamente Então você vai lá Então não vem com essa história De querer fazer o medalhão da ponta Porque não vai ser o medalhão Não vai ser o medalhão Na ponta A gente vai usar a ponta pra fazer Ou o paiá Ou o escalope Ou o escalope Ou o estrogonofe O que tiver que ser feito Então aqui são os medalhões Que eles são normalmente menores Então nós temos dois Até que eu consigo tirar um terceiro medalhão Pequenininho né Um medalhinho né Um medalhinho né Esse é o terceiro lugar mesmo Aqui ó Interessantíssimo hein Isso aqui é bacana beça Daqui Léo Eu consigo tirar mais um Mais um tornedor Mais um tornedor Tá O Chateaubriand Quatro dedos Tornedor dois dedos ó Vamos tirar mais um tornedor aqui Fantástico E o mais legal É que você pode preparar Fazer esse mise en place Todo com a sua carne E depois você pode fazer Congelar as peças individualmente né Congela individualmente cara E aí quando for necessário Você tirar Vou preparar um bifão hoje Vou preparar uma carne hoje E é assim que você faz É assim que você vai tocando Dessa peça aqui Eu consigo tirar Quantos tornedores ó Eu vou o suficiente Não esquece dos meus escalopes Não não Vou tirar os escalopes daqui Tá Que é da vírgula né Daquela parte que sobra da cabeça Então aqui eu vou tirar mais um tornedor aqui Um belíssimo tornedor Agora aqui eu já tenho Dois medalhões Muito legal hein E essa ponta vira Essa pontinha que sobrou aqui Vai vira um estrogonofe Um estrogonofe daqui a pouco Aí a gente tem que cortar ele na diagonal Corta ele na diagonal Pra ele dar uma graça Aqui ó Muito bem ó Um escalope já tá aqui ó Aí tem um escalopinho também né Jô Vamos tirar só mais um escalope aqui Tem um escalopinho também Que é a metade de um escalope Que são as variações do seu Que são as variações Do que uma ponta do filé Do que uma ponta do filé aberta E a gente vai abrir ele pra fazer um bifão bem grandão Eu abro pra fazer um bife bem longo Então eu corto ele quase até o final aqui Abro ele aqui Tem que colocar num saco plástico né Jô Tem que colocar num saco plástico Ou eu posso vir batendo Cadê aquela parada nervosa de bater Que você pode botar um saco plástico E ir batendo pra ele soltar bem a fibra É ó A vantagem é que o saco plástico não deixa a carne É... Abrir né Jô Exatamente ó Então ele é um bife fino Se você for fazer isso em casa Coloca a carne dentro de um saco plástico Até próprio pra preparação de alimentos E venha com um martelinho Um batedor de carne Ou até com... Eu já vi fazer abrir paiá com massa de macarrão Com um rolo de macarrão Olha lá ó Ele é um bife que fica fino E um bife de filé mignon Esse é o paiá Perfeito Né E o que me sobrou aqui Vai virar um estrogonofe logo logo Vira um estrogonofe logo logo Bem pequenininho Mas vira né Um picadinho Uma coisa assim Só pode fazer um picadinho e tal Mas não perde nada Você não pode perder nada do filé mignon Então pra você que tá aí Fica a dica de como aproveitar um filé mignon inteiro Peça inteira Não deixe de passar essas oportunidades De comprar esse corte de carne E você mesmo preparar Fica até maneiro né Jô Tira até uma onda em casa né Fica bacana Tira uma onda Que você comprou a peça inteira lá E ó Aproveitou tudo Você não perdeu nada de nervo Aquele monte de gordura Show de bola Tá quase tudo aqui ó Essa aqui é a carne picadinha Tá Enquanto você se despede aí A gente vai picando a carne Para o estrogonofe Não vejo a hora de botar isso no fogo Tornedor Medalhões Escalope Escalope Escalopinho E paia E o estrogonofe E o estrogonofe E o estrogonofe E o picadinho É claro Então pra você É Ficou com água na boca Dessa brincadeira aqui Não sai daí Que no próximo bloco A gente vai botar isso no fogo Aí você vai ver o que é bom Aí a onça vai beber água É Não sai daí não É Essa vai Essa vai para os erros E aí gostou da receita? Aprendeu direitinho? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no nosso canal É E não deixa de dar um curtir aqui embaixo E visitar o nosso site É Compartilha isso para os seus amigos também Pois é Dá uma força para a gente continuar fazendo vídeos para vocês Vamos cozinhar E aí